Olá crianças, que alegria estar com vocês aqui de volta. Vamos hoje dar continuidade às nossas aulinhas de Evangelização Infantil do Maternal 2. E hoje teremos a nossa quarta aulinha. Mas para começar, nós precisamos fazer o que antes? A nossa peste. Vamos então, para fazer a nossa peste, nós precisamos fazer o que? Elevar nosso coração até Jesus. Com bons pensamentos, bons sentimentos. Então vamos elevar o nosso coração até Jesus? Pelo nosso pensamento? Então vamos lá fazer a nossa peste. Vamos fechar os nossos olhinhos, elevando a Jesus os nossos pensamentos. Agradecendo ao Divino Amigo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, aprendendo o seu Evangelho de amor. Obrigada Senhor por mais esse dia, pela luz do teu amor em nossos corações. Assim seja. Muito bem, crianças. Depois que fazemos a nossa peste, vamos começar a nossa aulinha. Mas para começar a nossa aulinha de hoje, vamos recordar a nossa aulinha passada. Onde a gente já aprendeu que nós já temos um corpinho. E esse corpo maravilhoso que Deus nos deu, nos deu, nos empestou para que pudéssemos fazer coisa boa, coisas boas com ele. Então já sabemos que Jesus tinha também um corpo muito especial, cheio de luz, porque ele tinha muito amor em seu coração. E Jesus ajudava as pessoas com o seu corpo, com as suas mãos, com os seus pés. E nós, crianças, como você está usando o seu corpinho? Seus pezinhos estão lhe levando aonde? Com as suas mãozinhas, o que você está fazendo? Então hoje, vamos aprender com Jesus. Porque Jesus é um ser de amor que Deus enviou para nós. E Jesus também tinha um corpo. E com esse corpo, com as suas mãos, ele curava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Ele curava os homens, as mulheres. Os cegos, eles restituíam a visão. Aquelas pessoas que não podiam andar, Jesus ia até elas com os seus pezinhos. Caminhando, ele ia até elas para curá-las. Ah, Jesus tinha um cabelo. Jesus tinha um olhinho. E com esse olho, Jesus, ele podia ver o sol. Ele podia ver a beleza da natureza. O mar. Jesus olhava as coisas boas e divinas que o nosso Deus nos proporcionava. E Jesus amava a todos. Usava do seu corpo para levar a paz. Para levar o seu amor a todos nós. E nós, crianças, o que podemos fazer com as nossas mãozinhas? Sabia que quando Jesus era pequeno, criança como você, ele ajudava o seu pai na carpintaria. Olha só, ele usava as suas mãozinhas com o machado, com a serra, o serrote, o martelo. Ele ajudava o papai na carpintaria. E você, como está ajudando com as suas mãozinhas? O que você está fazendo com elas? Jesus cuidava dos bichinhos. Dava alimento para os animaizinhos. Jesus ajudava a mamãe nas suas atividades. Ajudava a mamãe na casa, na arrumação da casa. Tudo Jesus fazia com suas mãos quando era criança. E você também pode ajudar a mamãe nas suas atividades em casa. Estudando, arrumando o seu quartinho. Você pode fazer muitas coisas com as suas mãos. Você pode auxiliar as pessoas idosas. Você pode fazer um carinho no papai, na mamãe, no irmãozinho. Muito bem, crianças. Então, nós podemos fazer coisas maravilhosas como Jesus fez. Com as suas mãos, com o seu amor. Ele trouxe a paz. Ele curou os doentes e levou através de seus pés. Chegando até aqueles que não podiam chegar até ele. Ele trouxe a cura. Ele trouxe o seu amor. Havia em Cafarnaum um centurião romano. Esse centurião tinha seus servos que muito gostavam. Era temidos por serem romanos, dominadores. Mas na sua casa, aquele centurião tinha um carinho muito especial pelos seus servos. Certo dia, aquele centurião, ao chegar em casa, teve uma desagradável surpresa. O seu servo preferido estava doente, deitado numa cama, paralítico. E ele ficou muito triste, entestecido, por ver o seu servo querido naquela situação. Então, ouvir a falar de outro servo que naquele dia a cidade seria visitada por um homem que corria a galiléia a operar milagres, a fazer andar os paralíticos, a ver os cegos, a curar os leposos. O centurião, então esperançoso, falou que ia ao encontro daquele misterioso homem. Naquele mesmo dia, o centurião vai ao encontro de Jesus. E ao encontrá-lo, ajoelha seus pés e humildemente pede para que cure o seu servo querido. Jesus, olhando para aquele homem, com aquele seu olhar de amor e bondade, vê nas suas palavras a sua sinceridade. Vira para ele e lhe diz, posso ir curar o seu servo. Mas o centurião, abaixando a cabeça, disse com humildade a Jesus Não, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas sei que por uma só palavra, o meu servo será salvo. Jesus olhou para aquele homem, admirando-se, virou para os seus discípulos e o povo e disse Em Israel, nunca presenciei homem de tamanha fé. Virou-se para o centurião e lhe disse, vá, 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 porque o seu servo já está curado. Ao chegar em casa, qual não foi a maravilhosa surpresa para o centurião, ao ver o seu servo preferido, de pé, veio lhe receber a porta. O centurião, muito feliz, estava agradecido a Jesus, por ter curado o seu servo. Bom dia, crianças! Hoje, vamos contar a história do Juca Lambisca, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Casimiro Cunha. Esse é o Juca, Juca Lambisca. Ih, Juca custoso, comia que só ele, mas gosta muito de comer o nosso Juca. Comer é bom, o problema é que ele exagera. O Juca não consegue parar de comer, então ele come, come de novo. Quando ele termina, não passa muito, mãe, quero mais, quero repetir. E a mãe, preocupada, meu filho, você já comeu, meu filho. Chega de tanta comelança, que é isso, meu filho. Mas, mãe, está tão gostoso, quero repetir. E quando a mãe dizia não, adivinha se ele era obediente. Meu filho, chega. Ele ia lá, escondido, pegava e comia. Comia o que queria. Comia mais um pratão de arroz com feijão, bife. Às vezes, comia mais macarronada. Ele queria era comer. Não queria saber de mais nada. Não adiantava nada a vovó, o papai, dizer que estavam preocupados, porque ele estava comendo demais. Meu netinho, por favor, tenha calma. Não precisamos comer desse tanto, vai fazer mal para o seu corpinho. Ah, vovó, eu gosto, deixa. E não adiantava nada chegar o pai também e brigar. Filho, já falei, para com isso. Ou vai ficar de castigo. Isso já foi longe demais, você vai ficar doente. Ah, papai, para com isso. E você? Eu não estou ouvindo nada. Lá, 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 lá. E o Juca Lambisca não queria saber mesmo. Dona Gabriela também ficava preocupada. Pare com isso, menino Juca. Isso é perigoso. Ah, para você. Eu gosto de comer. Deixa eu comer a minha comidinha em paz. E vejam só, nem o momento da prece do culto do evangelho no lar passava tranquilo pelo nosso Juca Lambisca. Ele mesmo, nesse momento, pensava em comida. O mentor tentava ajudar o nosso querido amigo espiritual. O anjinho da guarda dele falava, Juca, cuidado Juca, não faça assim. Está maltratando o seu corpinho, cuidado com os excessos. Ele não ouvia. Mal terminava o culto, corria atrás de uma comidinha para beliscar. Mas acontece que o tempo foi passando, o Juca não mudava o seu comportamento. E ele foi ficando bem gortinho, com uma barriguinha que não era saudável. Era uma barriguinha de menino já com problemas de saúde. E começando uma doencinha muito preocupante. Chegou o doutor João, do sobrado ao lado, olhou, examinou e realmente disse que ele estava com um quadro muito preocupante de doença. E que ele precisava diminuir a comilança. Porque senão seria muito, muito preocupante mesmo para a saúde dele. Foi o momento em que o Juca ficou preocupado. Mas infelizmente para o Juca, ele não mudou o seu comportamento. Ele continuou comendo muito. E isso foi tão ruim para o seu corpinho físico. Tão ruim, crianças. Que o corpinho dele não aguentou. Pois é, meus queridos. Que momento triste da nossa história. O corpinho físico do nosso querido Juca Lambisca não aguentou. Ele foi tão desobediente, infelizmente, comeu tanto, tantos excessos. Que o corpinho dele foi adoecendo, adoecendo até não suportar mais. Mas, embora o corpinho morra, o nosso espírito não morre. Então, o nosso querido Juca não morreu. O espirituzinho dele, que é o próprio Juca, foi então até o plano espiritual. Quando Juca Lambisca chegou no plano espiritual, ele ficou encabulado. Olhou, olhou. Mas, ele queria ir para o céu. Ele queria comida. E, logo, logo, começou a ser mandão, como ele só. Querendo fazer as coisas do jeito dele. E foi ficando muito nervoso. Porque ali não tinha comida. Porque ali ninguém o obedecia. E foi ficando extremamente nervoso. Agressivo. Foi ficando bravo. Foi ficando muito nervoso. E, então, começou a gritar. E gritava. E ficou um menino muito, muito, muito chato. E, aí, as pessoas foram se aglomerando. Estranhando aquilo. Falando, gente, o que é que está acontecendo? Que menino é esse que está gritando? Ele está louco, será? E, aí, os irmãos espirituais, os espíritos amigos daquele lugar, resolveram ajudá-lo. A diminuir esse desespero. E, então, aqueles irmãos tão queridos espirituais, começaram a colocar as mãos no Juca para ele se acalmar. Ele foi se acalmando, foi se acalmando. E, aí, eles perceberam que o melhor para o Juca era ter um novo corpinho. Era nascer de novo. E, então, foi quando conseguiram uma nova mamãe para o Juca na Terra para ele voltar e ter uma nova oportunidade de vida. Para que ele pudesse aprender a ser obediente e a não comer em excesso. Ah, que linda, a nova mamãezinha. Mãezinha do Juca Lambisca. Estava toda feliz com a sua barriquinha, com o Juquinha lá dentro, aguardando para nascer. E, passados nove meses, aham, nasceu o Pepezinho Juca. Mas, com um corpinho totalmente diferente. Agora, ele não era mais gordinho. Ele era bem magrinho. Com um corpinho, infelizmente, um pouquinho adoecido. Porque ele comeu tanto, tanto naquele período, que manteve o perispírito doente. E fez com que o seu novo corpinho também fosse doente. Mas, nessa vida, nessa nova oportunidade que o Papai do Céu lhe deu, ele vai aprender a obedecer. Se Deus quiser, ele vai aprender que nada em excesso faz bem. Vai conseguir se controlar, controlar aquilo que ele come. E vai obedecer a mãezinha, o paizinho e a vovó. E vai ter uma saúde boa. E vai ter uma boa vida. Se Deus quiser. Juca Lambisca. Oi, crianças. Agora, nós vamos falar a nossa quadrinha, tá bom? Ó, a quadrinha de hoje vai ser o seguinte. Plantei no meu coração a semente da bondade e colhi com alegria a flor da felicidade. Quem escreveu essa quadrinha pra nós foi o autor Walter Niebre de Freitas, tá bom? Olha, esse bonequinho aqui que representa o nosso amigo Jesus, Ele vai nos ajudar, tá bom? Olha, primeiro vamos fazer batendo palminhas bem devagar. O bonequinho vai bater aqui e vocês vão bater palminhas aí também, ó. Bem devagar, aliás, ó. Assim, vamos. Plantei no meu coração a semente da bondade e colhi com alegria a flor da felicidade. Muito bem. E aí, muito bem. Muito bem, ó. Agora vamos falar com a voz bem forte. Plantei no meu coração a semente da bondade e colhi com alegria a flor da felicidade. E aí, muito bem. Bate palma, crianças. Ó, agora vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo pulando. Pulando, pulando, igual bonequinho, ó. Pulando, pulando. Pula aí, gente. Pula aí, todo mundo pulando. Plantei no meu coração. Plantei no meu coração, vocês, a semente da bondade e colhi com alegria a flor da felicidade. E aí, muito bem, crianças. Ó, agora o nosso amiguinho aqui que representa, esse bonequinho que representa o nosso amiguinho Jesus vai pular de um pezinho só, ó. Vê se vocês conseguem. Vai, pula, gente, de um pezinho só. Ó, plantei no meu coração, plantei no meu coração a semente da bondade e colhi com alegria a flor da felicidade. E aí, de novo, e aí, quem gostou fica feliz, fica alegre. Vamos falar mais uma vez devagarinho para acalmar os nossos ânimos. E aí, gente, muito bem, crianças. Tchau, crianças. E aí, gente, muito bem, crianças. E aí, gente, muito bem, crianças. Obrigado.